A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A gente vai conversar com a Thalita Vanin, que é professora do Ensino Público Municipal e a Thalita vai falar para nós o que vocês acharam dessa conquista que vocês tiveram com o pleito em relação ao plano de carreira. A questão do plano, nós já vimos há algum tempo lutando. Então, eu penso que o grupo se uniu, foi o que fez os resultados serem positivos. A questão de nós já vimos batalhando por as promoções, que foi o primeiro passo que a classe deu, foi uma paralisação, onde nós conseguimos ser ouvidas. No momento que você é ouvido pelo gestor do município e ele entende as angústias e abriu espaço para que dali para frente as coisas começassem a andar como deveriam ser, aos passos lentos a gente conseguiu construir. Teve uma comissão formada pelos professores, todo administrativo, toda a questão jurídica também do plano. Penso, pensamos que na verdade foi muito bem construído e por isso que nós antecipamos algumas coisas. Não queremos a reunião que ia ter dia 21, colocamos, fomos atrás, fomos atrás dos vereadores, coletamos de noite assinaturas das professoras, nós fomos de casa em casa, eu particularmente, eu e mais duas colegas, nós fomos das sete da noite até as dez e meia, de casa em casa, coletando assinatura, para que esse documento pudesse ser protocolado na Câmara de Vereadores na quinta-feira. Conseguimos isso e dali para frente tivemos os resultados positivos. A gente teve a votação no dia 20 e foi sancionado pelo prefeito. E hoje, penso que os professores começaram uma luta, porque nós temos mais outras reivindicações a fazer. Mas o plano era o que precisava para iniciar. Não tem como construir uma ponte se não fizer a base. Então, a base era o nosso plano. O plano está pronto, está feito, está sancionado. Agora, a partir dali, a gente tem outras conquistas gradativas e a gente sabe também que tem que ser tudo de acordo com o que o município nos propõe. A gente não pode também sonhar com um salário lindo, maravilhoso, e, no fim, a gente não conseguir receber. Então, a gente tem que ter consciência do que está fazendo. E eu penso que o grupo está bem unido e bem constituído. Hoje, o grupo é mais maduro, tanto para reuniões, quando a gente se reúne, os conselhos são bem participativos. Então, eu acho que daqui para frente as coisas vão começar a ter outros olhares. E as pessoas também que vão estar na gestão daqui para frente, que nós estamos em ano eleitoral, vão também aprender a nos olhar como uma classe unida. Que quando a gente quer, a gente vai atrás. Pois era justamente o que eu ia te perguntar. A categoria não só aqui no município, como no estado, luta por melhorias na situação. Os professores hoje se sentem valorizados pelos governos, não só municipal, mas assim como estadual, federal? É, falando pela questão nossa do município, a nossa realidade aqui. Eu penso que quando o prefeito abriu para nós subir até o gabinete dele, conversar naquela paralisação, e dali para frente se construiu uma comissão, teve a primeira questão das promoções que não se haviam há muitos anos, ele reenquadrou, ele deu essa abertura para reenquadrar, agora abriu para o plano, isso já é uma valorização. E a gente não pode esquecer também que a nossa secretária foi incansável. A gente não pode deixar também de deixar de lembrar que a secretária que está na educação e que acompanhou com ele todo esse processo foi muito positiva. E eu penso que o mérito é de todos, tanto dos professores que reivindicaram, dele que abriu, da secretária que correu, da comissão que trabalhou mais de ano, indo em reuniões, e detalhe, a gente não ganha para ir à reunião, isso são trabalhos extras que a gente vai fora do horário. E isso só se conseguiu porque essas pessoas se engajaram. E a gente tem a agradecer essas pessoas e que daqui para frente a gente tenha mais pessoas que tenham esse senso de criticar, de batalhar, de ir atrás e de inovar, porque senão a gente vai continuar parada. E daqui a uns anos esse plano vai vencer e nós vamos ter que ir atrás de novo. Então eu espero que daqui para frente tenha mais pessoas também que se engajem na nossa luta, que é por uma boa causa, em prol da educação. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.